Faturo meio milhão de reais e não consigo pagar as contas. Isso foi o relato de um empresário que me chamou lá na empresa dele. E, claro, fazia muito sentido que ele faturasse 500 mil reais por mês e não conseguisse pagar as contas. Porque simplesmente ele não tinha margem de contribuição para fazer frente aos custos operacionais. O que é a margem de contribuição? É quanto a tua venda deixa no caixa para pagar as contas operacionais. Para pagar folha de pagamento, aluguel, energia. Todos os custos que fazem com que a engrenagem da empresa continue girando. O engano de muitos empresários é achar que se paga custos operacionais com faturamento. Não é o faturamento que paga as tuas despesas operacionais. Porque na hora que você fatura, nascem ali também despesas relativas àquela venda, relativas àquele faturamento. O CMV ou CPV, no caso da indústria, que é o custo dos produtos ou das mercadorias vendidas. Nascem ali despesas com comissionamento, com impostos sobre a venda, frete, se houver. Então, não é com o faturamento que você vai pagar. É com o que o teu faturamento deixa no caixa, depois de você subtrair dali as despesas variáveis de vendas. Então, esse é o grande engano. Existem várias razões para isso. Você pode não gerar margem de contribuição suficiente por vários motivos. No caso desse empresário especificamente, era uma precificação. Existem outros motivos, mas no caso dele, era o preço que estava incompatível com o produto. Estava incompatível. A formação de preço dele estava errada. Então, ele não conseguia, por mais que ele vendesse, ele não geraria jamais margem de contribuição suficiente para pagar os custos fixos dele. Então, é perfeitamente possível que uma empresa tenha um alto faturamento e esteja gerando prejuízos todos os meses. Basta que o preço esteja errado. Se o preço estiver errado, você nunca vai gerar margem de contribuição suficiente para pagar os custos fixos. E se você tiver ainda, além dos custos operacionais, daquelas despesas operacionais, despesas não operacionais, como por exemplo, amortização de dívida, pagamento de juros, você vai agravar ainda mais o problema. A margem de contribuição tem que ser suficiente para pagar todas as despesas operacionais e, além disso, pagar eventuais dívidas que você tenha, pagar eventuais despesas não operacionais ou com investimentos, ou com pagamento de juros, ou com pagamento, amortização de dívidas. A margem de contribuição tem que ser suficiente para tudo isso. E se você não tem um preço adequado, ou se você não tem um volume de vendas, caso o preço já esteja bem ajustado, um volume de vendas, um faturamento mínimo necessário para isso, você não vai conseguir jamais tirar a sua empresa do vermelho. Então, espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.